Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre a utilização do agente inalatório errado no vaporizador, a troca por um agente inadequado para o vaporizador calibrado. A anestesia inalatória iniciou-se com a utilização do óxido nitroso na sua primeira demonstração pública por Wallace Wallace em 1845. O óxido nitroso, que tinha sido descoberto por Joseph Friesley em 1772, teve a sua primeira descrição na possibilidade de utilização em medicina em 1800 e foi assim experimentado em anestesia ou com o objetivo de anestesia em 1845. Após o advento da utilização do óxido nitroso, vários outros agentes foram sendo desenvolvidos ao longo da história, alguns deles relacionados nesse diapositivo. O alotano e o metoxiflurano foram desenvolvidos, respectivamente, e apresentados em clínica em 1955 e 1960. Tinham características peculiares, o alotano com uma grande potência, utilizado em uma concentração média de 0,75%, era bem mais potente do que praticamente todos os outros agentes analatórios já utilizados. Porém, a sua alta incidência de arritmias cardíacas, principalmente de arritmias relacionadas ao ventrículo, quando dá apresentação de altas concentrações de catecolaminas, além da possibilidade de lesão hepática por mecanismo autoimune ou não, tornou o alotano um agente progressivamente menos utilizado na prática clínica. O metoxiflurano teve uma vida ainda mais curta. Um agente que, enquanto o alotano, que já é considerado hoje um agente extremamente metabolizado no organismo, uma metabolização de cerca de 20%, o metoxiflurano ainda era mais metabolizado que ele. Produzia nessa metabolização uma alta concentração sistêmica de flúor que levava ao desenvolvimento de insuficiência renal poliúrica com frequência. Além disso, a sua característica de alta liposolubilidade levava o metoxiflurano a ser um agente com a latência e recuperação bastante prolongadas. Todos esses fatores trouxeram a necessidade de abandonar o uso do metoxiflurano, principalmente depois do advento de agentes com características melhores. O enflurano, que foi introduzido na prática clínica em 1973, tinha também a apresentação de aumento da concentração de flúor, embora bem menos do que o metoxiflurano, mas era relacionado ao aumento da incidência de fenômenos epileptogênicos, principalmente em pacientes com já a história de doença convulsiva. Então, o enflurano também foi sendo abandonado progressivamente. A substituição pelo isoflurano tornou a anestesia mais segura e o isoflurano com características mais favoráveis, então fez com que ele fosse, durante alguns anos, um agente de escolha na maioria dos centros hospitalares, embora o preço ainda bastante elevado em relação a principalmente ao lutano, que era o agente utilizado com mais frequência na época. O isoflurano foi, então, sendo suplantado gradativamente pelo seloflurano e depois pelo desflurano. O seloflurano e o desflurano, que tem um coeficiente de partição sangue-gás bastante reduzido, favorecendo a velocidade de equilíbrio entre fração inspirada e fração alveolar do agente anestésico. Isso favorece uma redução do tempo de indução da anestesia, no caso do seloflurano, já que o desflurano não se presta à indução inalatória devido ao fato de apresentar bastante irritação de vias aéreas com aumento de salivação, muitas vezes apresentando laringospasmo e até bronquospasmo, características desfavoráveis que são compartilhadas também com o isoflurano. Portanto, o isoflurano e o desflurano não se prestam à indução da anestesia, mas o desflurano, como o seloflurano, apresentam um rápido equilíbrio de pressões parciais entre o alvéolo e a fração inspirada, o que faz com que eles atinjam, então, o equilíbrio de anestesia muito mais rapidamente que os demais agentes inalatórios, com exceção do óxido nitroso. Também essa característica faz com que eles sejam agentes de recuperação bastante rápida, o seloflurano com um coeficiente de partição sanguínea de cerca de 0,62 e o desflurano 0,42, fazem com que eles sejam agentes bastante úteis nessa intenção de induzir e de recuperar uma anestesia de maneira mais rapidamente. Ambos têm também efeitos desfavoráveis, o seloflurano, em algumas situações, como por exemplo, a utilização com baixo fluxo de gases frescos, pode levar a uma produção de metabolização do seloflurano no absorvedor de CO2, levando a produção do chamado composto A, que é um composto que foi relacionado com agressão renal, porém, ele é um composto que praticamente ficou como informação histórica, já que em utilização clínica não se conseguiu demonstrar essa alteração ou esse desfecho desfavorável produzido pela utilização do seloflurano. Porém, o seloflurano, assim como o desflurano, eles têm a capacidade de, ao contrário, quando utilizados altos fluxos de gases frescos, manterem o absorvedor de CO2 muito ressecado, devido a pouca produção de vapor d'água e isso favorecer a produção de monóxido de carbono, principalmente pelo desflurano. Outra situação que pode acontecer, principalmente com o seloflurano, é a produção de altas temperaturas, podendo levar até a incêndios no canister, no reservatório da calçodada. Os agentes anestésicos analatórios são divididos em gases e vapores. A diferença é um conceito físico relacionado ao fato de que substâncias mantidas no estado gasoso em condições normais de temperatura e pressão são chamadas de gases e aquelas que são mantidas em estado líquido são chamadas de líquido e, assim, os outros agentes anestésicos, com exceção do óxido nitroso e o xenônio, são considerados líquidos e utilizados na forma de vapor. Assim, os agentes alogenados, os agentes anestésicos inalatórios, eles são considerados ou gases, o óxido nitroso e o xenônio, ou vapores anestésicos, que são os demais utilizados hoje em clínica, como o isoflurano, o selvo e o desflurano. Os agentes anestésicos inalatórios, do tipo vapor, são ainda divididos ou classificados como agentes alogenados. Eles são chamados alogenados porque têm na sua composição química átomos de, principalmente, flúor, mas átomos que fazem parte da tabela periódica na coluna dos halogênios, como vamos ver posteriormente. E eles ainda podem ser chamados de hidrocarbonetos ou éteres. Os hidrocarbonetos são aqueles compostos com cadeias centrais, compostas apenas de átomos de carbono. Os éteres são aqueles que possuem, no meio dessa cadeia central da molécula, um átomo de oxigênio. Entre os agentes alogenados do tipo hidrocarbonetos, temos um agente específico, uma característica peculiar, que é o alotano, que é chamado de alcano. Alcano é toda a cadeia de hidrocarboneto alifático. Alifático é aquela cadeia que é aberta, não é a cadeia fechada. Então, o alotano é um alcano, é um hidrocarboneto de cadeia alifática, ou seja, aberta, e que possui, por isso, a característica de ter ligações covalentes simples. Os agentes hidrocarbonetos alifáticos, eles possuem ligações covalentes simples entre os átomos de carbono, isso faz essas substâncias terem essas denominações especiais. Quando ouvimos falar que o alotano é um alcano, ele é um alcano porque ele possui uma cadeia aberta, uma cadeia alifática, de hidrocarbonetos. E eles são chamados halogenados porque eles possuem átomos de halogênios, aquelas substâncias, aqueles átomos que são participantes da coluna, da tabela periódica, onde se encontram os halogênios. Aqui temos a tabela periódica e aquela coluna onde se encontra flúor, cloro, bromo, iodo e astato, é a coluna onde se encontram esses átomos que são chamados os halogênios. Portanto, os agentes halogenados são compostos por vários átomos e entre esses átomos sempre vai haver um ou mais desses halogênios. Temos, por exemplo, o alotano que tem o cloro, bromo e o flúor, são os três átomos representados nessa composição que são participantes da coluna de halogênios. O cloroformio tem o cloro e praticamente todos eles têm átomo de flúor, que é o flúor, como sabemos, é o átomo que garante à estrutura do agente anestésico uma maior potência anestésica, além de reduzir a sua flamabilidade, torna ele menos propenso a provocar incêndio. Alguns conceitos são muito importantes no entendimento do risco da troca do agente anestésico inalatório no vaporizador. Alguns conceitos são de extrema importância no entendimento geral da anestesia inalatória. Entender a diferença entre concentração, que é a quantidade de um líquido ou gás, em uma mistura de líquidos ou de gases, onde a unidade é representada por quantidade em relação a uma proporção, ou seja, miligrama por ml ou volume por cento e assim sucessivamente. É uma relação daquela quantidade com a quantidade total. Enquanto a pressão parcial, que é um outro conceito que muitas vezes é confundido com concentração, a pressão parcial é a quantidade de ar em uma determinada mistura de gases ou de vapores. Essa quantidade vai gerar uma pressão que vai ser integrada à pressão total daquela mistura onde se encontra. A pressão parcial, portanto, é apresentada em unidade de pressão, quilo pascol, milímetro de mercúrio e assim sucessivamente. Como diz a lei de Dalton, a soma das pressões parciais de cada gás em uma mistura é igual à pressão total da mistura. Também importante a lei de Henry. A solubilidade de um gás dissolvido em um líquido é proporcional à pressão parcial do gás acima do líquido. Portanto, quanto maior a pressão parcial acima do líquido, maior é a solubilidade desse vapor ou do gás presente ali no líquido abaixo da superfície desse líquido. Aqui apresentamos também a relação dos agentes inalatórios à maioria dos utilizados atualmente e alguns já não utilizados praticamente em clínica. e as suas pressões de vapor, a pressão de vapor gerada por cada um deles e o ponto de ebulição. É importante o entendimento da diferença entre pressão de vapor e ponto de ebulição. A pressão de vapor, como foi dito, é a pressão que quando um líquido é mantido num recipiente fechado, as moléculas desse líquido que se evaporam ao se chocar com a parede interna do recipiente, geram uma determinada pressão. Essa é a chamada pressão de vapor. Cada agente anestésico possui uma peculiaridade intrínseca à energia que consegue emanar na produção dessa liberação de moléculas em formação de vapor e assim cada um tem a sua pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, mais facilmente esse agente se transforma para a fase gasosa. O óxido nitroso, por exemplo, tem uma pressão de vapor de 38.770, dependendo da fonte onde é observada, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. O seboflurano, que é o que tem a menor pressão de vapor, tem uma pressão de vapor de 157 milímetros de mercúrio. Daí se deduz que o seboflurano tem uma capacidade de vaporização um pouco menor do que a média dos outros agentes anestésicos, mas infinitamente menor que do óxido nitroso. Isso se explica principalmente devido a sua relação inversa com o ponto de ebulição. E o que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é a temperatura na qual aquela pressão de vapor vai se igualar à pressão atmosférica. Quanto maior esse ponto de ebulição, maior é a necessidade de energia para transformar aquele líquido em vapor. O seboflurano precisa de 58,5 graus Celsius para se vaporizar espontaneamente. Portanto, quanto maior a temperatura, maior é a necessidade de energia a ser empregada nessa vaporização. O ponto de ebulição do óxido nitroso é menos 88 graus Celsius. Portanto, essa temperatura negativa, baixíssima, faz com que o óxido nitroso seja realmente um gás, ao contrário dos outros que são vapores. O gás óxido nitroso só se transforma em estrutura líquida em temperaturas ainda inferiores a isso, quando submetido ou quando submetido a alta pressão, o que vai fazer com que haja uma agregação, uma aproximação daquelas moléculas e esse óxido nitroso se transforme em líquido. Portanto, quanto maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor. E essa característica faz com que haja uma especificidade na produção do vaporizador calibrado. O vaporizador é calibrado para ceboflurano ou para isoflurano de maneira a respeitar a sua pressão de vapor. A troca de agente anestésico de um vaporizador pode gerar a troca do agente inalatório, do agente halogenado naquele vaporizador, pode gerar uma concentração muito maior ou muito menor do que a desejada. Importante lembrar que o óxido nitroso, obviamente, não é utilizado em vaporizador, já que ele não precisa de processo nenhum para se vaporizar. Ele já é um gás, precisamos apenas abrir o fluxômetro e o gás já é oferecido, enquanto os outros precisam de um processo de rastreamento, de transporte por outro gás, no caso oxigênio, que é o que utilizamos em clínica, com ou sem mistura com ar medicinal, ar comprimido medicinal ou com óxido nitroso para fazer com que haja o carreamento do vapor desses agentes anestésicos. Esse diapositivo traz o exemplo esquemático do funcionamento do chamado vaporizador de bypass variável. Esse bypass é variável porque, de acordo com a operação do vaporizador pelo operador, ele vai aumentar ou diminuir a fração do fluxo de gases frescos que vai para a chamada câmara de vaporização e, assim, pode aumentar ou diminuir a concentração desse anestésico no final da mistura. E como isso acontece? Sabemos que, ao entrar no vaporizador, o fluxo de gases frescos sofre uma divisão em fluxo diluidor e em fluxo que vai para a câmara de vaporização. quanto mais aberto o vaporizador, ou seja, quanto maior a concentração desejada, maior é a fração desse fluxo de gases frescos que é direcionado para a câmara de vaporização. Assim, o operador gira o dial do controle do vaporizador no sentido horário ou anti-horário, que é o objetivo de aumentar ou diminuir a concentração final desse agente anestésico que vai ser liberado ao paciente. Sabemos que essa concentração se dá devido à pressão parcial do agente anestésico que é reconhecido pelo vaporizador. No caso do isoflurano, sabemos que ele tem uma pressão de vapor em torno de 238. Essa pressão de vapor, de 238, quando dividida pela pressão total, que é a pressão atmosférica, gera um resultado de 31%. Portanto, esse isoflurano, dependendo do fluxo de gases frescos que passa pela câmara de vaporização, pode atingir até 31% de saturação. Essa saturação pode ainda ser aumentada em caso de aumento da temperatura, porque a temperatura favorece a vaporização. Portanto, esses vaporizadores também são providos de um dispositivo que faz com que o fluxo direcionado à câmara de vaporização diminua um pouco em situações de aumento de temperatura e aumente um pouco em situações de queda de temperatura, de modo a manter a concentração final administrada ao paciente. Por isso, ele é chamado termocompensável. A termocompensação é um mecanismo que faz com que haja, então, a manutenção da concentração preparada pelo operador no vaporizador. Ao passar pela câmara de vaporização, o fluxo de gases frescos que é direcionado ali se satura com o agente anestésico e vai, de novo, se reencontrar com o fluxo diluidor para que haja, então, a formação de uma concentração de utilização clínica, uma vez que 31%, que é a concentração que pode ser alcançada na câmara de vaporização, é uma concentração que pode ser letal e o será, dependendo do tempo a que o paciente for submetido a ela. Portanto, na junção do fluxo diluidor com o fluxo que passou pela câmara de vaporização, vai gerar uma concentração que é determinada pelos limites mínimo e máximo da possibilidade de formação de concentração daquele vaporizador. tudo isso controlado pela pressão parcial ou pressão de vapor do agente anestésico, e, para isso, o vaporizador é calibrado e ele é calibrado a nível do mar. É importante lembrar que os vaporizadores de bypass variável, eles também têm uma compensação para mudança de altitude. quando utilizado em altitudes muito elevadas, a pressão parcial é mantida e as custas de aumento do fornecimento da concentração. Por exemplo, se você prepara esse vaporizador do isoflurano a nível do mar para oferecer 2% ou 1% de isoflurano a nível do mar, se ele for utilizado a uma altitude muito elevada, ele vai compensar essa alteração de altitude, aumentando automaticamente a concentração oferecida ao paciente na busca de manter a pressão parcial que é, em última análise, o determinante da produção da anestesia. O determinante da produção da anestesia é a pressão parcial do anestésico inalatório que está entrando no alvéolo do paciente. Nós temos o conceito de Kahn a nível do mar, que é aquela concentração determinada para cada um dos anestésicos, mas que ela é relacionada a uma pressão parcial determinada a nível do mar. Em outras altitudes, essa pressão parcial deve ser mantida. Como em altitudes mais elevadas a pressão atmosférica reduz, a pressão parcial seria reduzida se mantivéssemos a mesma concentração oferecida. Portanto, esses vaporizadores aumentam a concentração oferecida automaticamente, sem precisar da intervenção do operador para manter a pressão parcial oferecida ao paciente. Esse é um tipo de vaporizador mais rudimentar, chamado vaporizador de borbulho universal. Pode ser utilizado com qualquer agente anestésico. Não se aconselha utilizar o desflurano. O desflurano tem uma pressão de vapor de cerca de 669, o que geraria uma concentração de cerca de 88%. Concentração máxima oferecida ao nível do mar. Esse desflurano, então, ele deve ser evitado nesse tipo de vaporizador, porque pode produzir uma mistura hipóxica. O ceboflurano e o isoflurano, o alotano também, podem ser utilizados nesse vaporizador. Ele é um vaporizador que, por não ser calibrado e não ter nenhuma demonstração ou determinação de concentração ou de pressão parcial, o controle da sua utilização é feito aumentando ou diminuindo o borbulhamento e, assim, aumentando ou diminuindo a concentração desconhecida do agente anestésico oferecido ao paciente. Portanto, a troca de anestésico aqui apenas deve ser conhecida pelo fato de sabermos que agentes anestésicos com menor pressão de vapor vão ter que ter um borbulhamento maior, já que eles têm mais dificuldade de vaporizar. Mas, a resposta clínica é que vai determinar o quanto devemos aumentar ou diminuir o borbulhamento desse agente anestésico nesse vaporizador. Esse é um vaporizador que, praticamente, não é mais utilizado. É muito raro, hoje em dia, se encontrar um lugar onde ele é disponibilizado, mas, se ele for utilizado, ele deve respeitar essas indicações. Agora, o perigo maior, a grande possibilidade de complicação é na troca do agente anestésico inalatório quando da utilização de um vaporizador calibrado. O vaporizador é calibrado porque ele é construído, projetado, baseado na pressão de vapor do agente anestésico. Suponhamos que, em um determinado momento, eu vou fazer uma anestesia e pretendo usar o isoflurano. O isoflurano, que tem uma pressão de vapor de 238. Se eu quero saber a concentração máxima possível de mistura do isoflurano com a mistura de gases a que vai ser exposto, é só dividir a pressão de vapor do isoflurano pela pressão atmosférica, se isso for administrado a nível do mar, obviamente. Então, dividindo 238 por 760, eu consigo ter, nessa câmara de vaporização, uma concentração de até 31%. Mas, acidentalmente, eu ou alguém, vou lá, pego o frasco de seloflurano e coloco no vaporizador do isoflurano. Acontece que o seloflurano tem uma pressão de vapor de 157. Dividindo pela pressão atmosférica, isso pode dar uma concentração na câmara de vaporização de até 21%. Então, eu vou colocar lá o meu seloflurano no meu vaporizador de isoflurano e a concentração gerada vai ser muito inferior àquela concentração esperada quando eu preparei o meu vaporizador. Se eu preparei 1% de isoflurano, eu vou dar muito menos que 1%, porque eu estou dando outro anestésico. Estou dando um anestésico que vaporiza menos. E o pior é que, além de vaporizar menos, a can dele é mais elevada. Ele precisa de uma concentração ainda maior do que a concentração que eu utilizaria se eu estivesse usando realmente o isoflurano. Enquanto eu preciso dar 1,2% mais ou menos de isoflurano, eu preciso dar 2% a 3% de seloflurano. Então, além de eu estar vaporizando menos do que eu achava que estaria vaporizando, eu estou dando um anestésico que é menos potente. Eu precisaria não uma concentração menor, eu precisaria de uma concentração maior. Então, são dois mecanismos que favorecem a subdose do agente anestésico, podendo provocar nesse paciente um despertar intraoperatório ou um efeito anti-analgésico insuficiente para ele. Então, o resultado, como diz aqui nesse diapositivo, é que eu vou fornecer o seloflurano em concentração inferior àquela fornecida ou preparada ou programada no vaporizador correto. Só que ele vai saturar menos e ainda com o dial marcando ali 1,17% quando eu preciso dar o seloflurano em uma concentração maior. Agora, a gente vai imaginar uma situação inversa. Eu peguei o vaporizador do seloflurano que vaporiza menos, portanto, ele gera uma concentração inferior, lembra de 21% na câmara de vaporização e ao misturar lá em cima, Então, vai dar uma determinada concentração que, teoricamente, se eu estivesse utilizando o seloflurano no vaporizador do seloflurano, eu ia conseguir lá a concentração que eu preparei no vaporizador, 2%, 3%. Mas eu colocando o isoflurano, eu sei que na câmara de vaporização, ao invés de gerar uma concentração possível de 21%, como seria o seloflurano, eu vou gerar uma concentração próxima de 31%. Isso vai gerar uma concentração final cerca de 50% maior do que aquela que eu estava planejando quando eu preparei esse vaporizador. Lembra, vaporizador do seloflurano, estou utilizando o isoflurano e conseguindo uma concentração maior do que aquela que eu programei no vaporizador. E aí, atenção, o isoflurano, além de estar sendo oferecido a uma concentração até maior do que aqueles 2% ou 3% que eu preparei, ele é muito mais potente. Ele é cerca de duas vezes mais potente. Enquanto a can do isoflurano é em torno de 1,17%, 1,2%, a can do seloflurano é 2 a 3%. Então, eu vou estar oferecendo o isoflurano a mais do que 2%, quando eu deveria estar oferecendo o seloflurano a 2% ou o isoflurano a 1,17%, 1,2%. Resultado, estou oferecendo o isoflurano a 2% ou mais, provavelmente mais, já que ele vaporiza mais do que o seloflurano e ele é um agente anestésico mais potente. Então, isso vai gerar uma sobredose com possibilidade de efeitos colaterais importantes. Agora, uma catástrofe. Imagina que o agente anestésico que eu coloquei nesse vaporizador é o desflurano. O desflurano tem um vaporizador próprio, ele é específico, ele é completamente diferente desse sistema. Ele não é vaporizador de bypass contínuo. Ele tem uma pressão de vapor tão elevada que ele precisa ser mantido numa temperatura interna do vaporizador de 2 atmosferas e a uma temperatura de 39 graus Celsius para que se mantenha uma concentração constante quando da utilização do desflurano no vaporizador do desflurano. Mas, se por algum engano, eu ou alguém coloco o desflurano num vaporizador ou de selo ou de isoflurano, o que vai acontecer é que devido a essa altíssima pressão de vapor do desflurano, eu vou gerar na câmara de vaporização uma concentração de cerca de 88%. Isso aí, quando juntar lá com a mistura, quando misturar com o fluxo diluidor, ainda vai manter uma concentração extremamente elevada de desflurano, podendo causar, então, efeitos catastróficos. Esses são os riscos da troca do agente anestésico inalatório quando utilizando o vaporizador calibrado inadequado para ele. Terminamos, então, o vídeo sobre a utilização de um agente anestésico inalatório em um vaporizador calibrado preparado para outro agente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado. Se gostaram, deem o like e compartilhem. Abraço.